E fala galerinha, Maurício Masterchef da farmácia, estou agora com a minha ceia de natal que está aqui para vocês, vou ligar aqui ó, está aqui minha ceia de natal pessoal com tudo ligadinho, quem disse que não dá para fazer uma ceia fitness tá, cada receita dessa aqui pessoal, para você que está de dieta, que não está podendo comer, então não abre a mão de comer, ela pode ser tanto para o natal como para o ano novo tá, aqui eu fiz ó, bolinho de bacalhau e a receita tem cada uma dessas aqui, lá no meu canal Maurício da farmácia, lá no youtube tá, vai ter fruta, pera, mamão, maçã, banana, sorvetinho diet tá, mas é muito saboroso tá, esse aqui é de açaí, esse é baunilha com coco, doce de leite de leite, lógico que esse não é diet, panetone de frutas e o panetone alpino deste livro, tá, e aqui eu tenho um pirãozinho, bem gostoso, fitness tá, fitness se você quer aprender a fazer, vai lá no meu canal do youtube, fiz um peixinho tá, bem gostoso, um arrozinho com espinafre, fiz uma saladinha de maionese, um cremezinho de batata barulha, olha só como isso aqui tá saboroso ó, e aqui eu tenho um ponche, tá, um ponche branco feito de champanhe e vinho branco, que tem lá no meu canal com maçã, você pode aprender, tá lá no meu canal Maurício da farmácia, aqui eu tenho um chazinho de camobila, água, aqui eu tenho um salto, um champanhe salto, e também outro vinho red, que eu gosto muito desse vinho argentino, e tá aqui minha ceia de natal, bem legal, tá, pra vocês aí ó, como dica, eu vou ligar agora o esse papai noel, tocando ali ó, que rei sou eu, que eu gosto bastante, deixa eu ligar aqui pra vocês verem, ligar o papai noel aqui, vou apagar a luz pra ficar legal, tá pessoal, ele vai dar uma reboladinha, e eu vou dar só um, um bote aqui ó, e vou apagar a luz aqui ó, feliz natal a todos, e essa bem vindo a minha ceia de natal, simples, mas bem caprichosa, né, no capricho, pra você que tá de dieta, né, fitness, pode fazer essa receita que tem lá no meu canal Maurício da farmácia. E aí 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 E essa minha ceia de natal fit, não tá, eu esqueci de mostrar essa aqui ó, isso aqui é uma gelatina com frutas, tá? Tá lá no meu canal pra vocês aprenderem, fitness também, gelatina, diet, aqui eu tenho pera e maçã e leite, é integral tá, da marca também, esqueci de mostrar pra vocês. E aí E essa vai ser a minha ceia, bolinho de bacalhão, tudo fitness, tudo fitness, galerinha, tudo fitness, você não pode abrir mão de comer o melhor do melhor. Ah, eu não abri aqui ó, tudo fitness, frutas e tudo maravilha. E um feliz natal a todos vocês, meus clientes, meus amigos. Forte abraço. Essa é a minha ceia de natal. E aí O que é isso?